Clash of Clans dicas E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte Hoje temos uma informação aí Que tá rolando na internet Na verdade eu vi também naquele site Que eu vi o vazamento da informação Do mago de gelo Que todo mundo falou que eu tava errado Que o site não tinha nada a ver E olha lá, apareceu o mago de gelo No Clash Royale, então temos que dar Um pouco de crédito, né rapaziada É o seguinte Tivemos alguns vazamentos de informações Da próxima atualização do Clash of Clans Parece ser uma atualização que vai mudar Bastante, serão Todo mundo reclamou da última atualização Que não veio novas tropas Nada muito novo relacionado a tropas Teremos novidades em tropas São informações que vazaram Não temos confirmação De que serão Introduzidas no jogo Vale a pena a gente conferir Antecipadamente aí Pra ver se vai rolar ou não Depois a gente confere lá Vai batendo pra ver se Tudo aconteceu Então vamos lá Primeira novidade No Clash of Clans Nessa atualização É o lançamento De uma nova tropa É o Rocketer Seria tipo um foguete Eu vou deixar aqui pra vocês Na imagem É um foguetão É tipo aquele foguete Do Clash Royale Porém ele vai ser dirigido Malandro Aí ficou muito bacana Doideira Ele vai ser dirigido Por um esqueleto Tipo o quebra-muro Destruidor de muro Tá ligado Aquele esqueleto suicida Então ele vai Na verdade direcionar O foguetão Pra onde você direcionar ele Colocar ele pra cair Então vai ser essa A novidade Sobre ele a gente não tem Muitas informações A respeito de dano Vida Custo Ainda não temos informações Não foi vazado Porém Isso daí Logo mais A gente com certeza Vai ter algumas informações Isso daí acaba aparecendo Outras novidades aí Muito bacanas Teremos uma nova tropa Pelo que eu entendi Aqui é uma nova tropa Que seria o The Zap Wizard Eles tão chamando também De Chain Lighting Seria Traduzindo aí Porcamente aí Cadeia de Raios Não sabemos como é A galera tá falando Que esses nomes Que eles colocam São nomes genéricos Até que eles definam Um nome específico Então a gente não sabe Muito bem Mas vou deixando aqui Pra vocês A tabela dele Com todos os dados Quanto a Espaço HP Tempo de treinamento Que é 8 minutos Sobre esse Chain Lighting Dano por segundo Que é 40 Ele fala que é pouco Dano por segundo Porque provavelmente Atacaria vários alvos Ao mesmo tempo Então o dano é menor Por conta disso Goblin E Corredores Isso mesmo rapaziada Goblins nível 7 Corredores Nível 6 Moleque É isso daí Eu tô deixando pra vocês Aqui na imagem Essa imagem Com todos os dados Deles O que a gente já tem Na verdade O Goblin 7 Precisa do laboratório 9 Tem 74 HP E dano por segundo De 52 Não temos informação De custo Nem de tempo Pra treinar ele A mesma coisa Para os corredores Corredor nível 6 A gente sabe Que é um laboratório Nível 9 Que vai fazer ele Normal Isso aí é tranquilo Então é CV11 Né rapaziada E aí HP 535 de vida 118 de dano Por segundo E pra isso Pra esse novo corredor E essa nova Carta O Rocketer Pelo que o pessoal Falou Teremos uma atualização De quartel negro É isso daí Tô deixando na imagem Aqui também pra vocês O que apareceu De imagem pra gente Pode ser Uma imagem Que não venha A ser concreta Porém É o que apareceu Pra gente Ou que vazou E como vazou A imagem do mago E era exatamente A mesma imagem Eu tô dando crédito Rapaziada Então É isso daí Tô colocando na imagem Pra vocês darem uma olhada também Esse barracão nível 7 Esse quartel negro É Ele terá ali O custo Pra level Terá level 7 E level 8 Porque eles falaram aqui Que loucura né mano Será que é real Isso daí cara Level 7 ali ó Vai liberar o Rocketer Que é aquele foguetão Dirigido pelo Quebra-muro Ele vai ser no level 7 ali O barracão nível 7 4.500 É Pra poder Atualizar O barracão nível 7 Será que vai ter nível 7 Nível 8 De uma vez só Isso eu acho difícil Isso daí eu acho difícil Dois Dois Atualizações de quartel negro De uma vez só Não sei hein rapaziada Aí eu acho que já forçou um pouquinho Mas Vamos repassar aqui a informação 10 dias pra ficar pronto O barracão nível 7 4.500 Elixir Elixir rosa 4.500.000 Elixir rosa O nome já é esse daí O nome já é esse daí Não dá pra saber Mas é uma atualização aí Que imagina cara Mais um quartel negro aí Dois quartéis negros Acho difícil hein Acho muito pesado Vamos entender Levels de defesas Seriam duas defesas Muito tops do jogo aí também E aí novos levels Será Sim eu falo da Torre Inferno Torre Inferno Nível 4 Caraca moleque Torre Inferno Nível 4 10 milhões de ouro 12 dias pra ficar pronto 11 é o CV necessário CV 11 Ela tem HP ali ó Vida 2.400 E aí ela tem o multiplayer Dano por segundo No multiplayer 46 No single vai de 42 Até 155 Cê é louco moleque E aí tem o morteiro Nível 9 9 milhões pra atualizar E tem ali O tempo de upgrade dele É 12 dias Centro de Vila 11 também HP 800 E ele tá 15 de dano por segundo Bacana hein E aí eu tô deixando pra vocês aqui A imagem também Dos É Das novas defesas É o que vazou Imagens aí Que vazaram também Então não dá pra bater Confirmar que é isso Mas São imagens aí Que estão vazadas Pra gente Beleza Essa é a ideia E aí nós tivemos também Algumas informações aí Quanto a Eles chamam de Qualidade de Vida Vinganças agora Vão dar bônus de Liga Isso é muito top Estrelas de Revanche Também serão adicionadas Aos bônus diários Aquelas estrelas Bônus diários Aquela recompensa Aí eles tão falando de Balançamento de Updates Tempo de treinamento De De troca E custo De tropas E feitiços Serão reduzidas As vitórias De guerra de clã Agora aparecerão No menu De informações do clã E os esqueletos Agora não vão mais Acionar armadilhas Isso eu acho Forçadinho também Será? A bruxa já tá dando Tanto dano Eles vão deixar Com que Ela As bruxas Consiga destruir Mais facilmente Porque não vai ter mais Bombas acionadas Por esqueleto Acho muito Muito difícil Vamos ver As traps As traps Não são acionadas Estranho E aí Uma nerfada Que eles deram Na rainha Arqueira Naqueles ataques Queen Walk Eles falam aqui Tem uma tabelinha Colocando aqui pra vocês Na imagem Uma tabelinha A respeito disso daí E ele mostra ali A mudança Com uma curadora Com duas Com três Antigamente Quanto era O dano dela 90% de dano 70% de dano De dano Não De cura De cura Da rainha E aí ele vai cair Vai cair muito Por exemplo Cinco curadoras Elas davam Uma cura De 70% Do Da vida Do que tomava E agora Ela vai dar 30% de cura Somente Então É uma bela Nerfada Então vamos ver O que vai rolar Se vai acontecer Isso daí realmente E a gente vai ficar Na espera Então Se você não quer Perder mais Nenhuma informação Se você quer Ficar ligeiro Nas informações Atualizações Se inscreva no canal Agora mesmo Deixe seu like Comenta aqui embaixo O que vocês vão achando Sobre essas informações Se é verdade Se é mentira Se é muita viagem Ou se tem um fundo de verdade Que você esperava É legal Vamos trocar uma ideia A respeito Beleza Então é isso daí Muito obrigado por terem visto O vídeo até aqui Você que viu o vídeo até aqui É top moleque Você merece reconhecimento Então é isso daí rapaziada Muito obrigado Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri